Mas de ver um momento hoje, Vilela, de reação do sistema. Claro que eu não posso olhar a cada decisão e dizer esta pessoa aqui estava de má fé. Não, mas eu posso... o filme é claro. O cenário é esse. O cenário é esse. É preocupante, você acha? Super preocupante, porque quando a gente permite isso, é o que disse Miguel Reale Jr. A gente está caminhando para institucionalização do abuso de direito no Brasil. Isso está acontecendo com os agentes da lei da Lava Jato, isso está acontecendo na minha cassação, isso está acontecendo com pessoas presas do 8 de janeiro e quem cometeu o crime tem que responder, mas o problema é que as pessoas estão presas e com acusações sem individualização da conduta e sem indicação de provas do que elas fizeram. O que nunca se fez... Algumas pessoas iam falar de excesso da Lava Jato, a gente nunca chegou nem perto disso. Teve uma pessoa, Anderson Torres, que ficou preso quatro meses sem acusação. Para você ter ideia, a lei prevê que a pessoa pode ficar um mês presa esperando a acusação. E foram quatro. Na Lava Jato, se a gente tivesse feito isso, a gente teria respondido por abuso de autoridade. Então a gente vive um momento muito perigoso em que existe censura, o caso do Léo está aí para mostrar isso, em que existe um governo que queria passar um projeto de censura que ia aumentar mais ainda a censura e a ingerência do Estado na nossa liberdade de expressão. A gente tem um momento em que você tem presos sem acusações claras e limitadas e você tem uma reação do sistema contra quem combateu a ocupção. A gente está vivendo uma institucionalização do arbítrio e dos abusos. A gente jamais vai ter o Brasil que a gente quer enquanto nós nos dobrarmos ao arbítrio, seja por medo, seja por nossa omissão. E aí E aí E aí